Um pressuposto bem legal, diz o seguinte, que não existe fracasso, o que existe é feedback. Não existe fracasso, o que existe é feedback. O que isso quer dizer? Tudo que eu passo na vida, vai ter coisa que vai dar certo, tem coisa que vai dar errado. A gente pode falar que isso foi um fracasso, que isso foi uma derrota, que isso simplesmente foi algo que foi uma caca, que não deu certo. Beleza, e aí? O que você consegue aprender disso? Se eu entender que não é simplesmente um fracasso, mas que eu tenho um... Feedback é uma retroalimentação, quer dizer que eu tenho um retorno, eu tenho algo a extrair disso. O que eu aprendo com este problema que eu tive? O que eu aprendo com o resultado foi negativo, eu queria um resultado, eu tive outro. Beleza, o que eu aprendo com isso? Como é que eu consigo, através desse aprendizado, me guiar para onde eu desejo? Eu queria chegar em ponto A, eu fui ali de repente para o ponto B, mas não era para lá que eu queria ir. Beleza, eu errei. Tá, é um fracasso, não é nada fracasso, eu só errei um caminho. Como é que eu pego e me endireito nesse caminho de modo que, opa, beleza, entendi o que está acontecendo, agora eu pego e vou pelo caminho certo. Palavra-chave aqui é aprendizado. Se você tem essa visão de que não tem fracasso, mas tem feedback, você vai aprendendo com todos os erros que você vai tendo ao longo da vida, de modo que você vai amadurecendo, vai aprendendo cada vez mais, até que você chegue onde você deseja. É aquela asca-história de Thomas Edison e os seus 10 mil fracassos ou falhas para criar, ali, desenvolver a lâmpada elétrica. Obrigado.